E então, eu e Pequi Nos casaremos Sim Casar com a princesa? Mas ela não te odeia? É claro que ela me odeia, mas sim Copa da Estrela, ainda passou tudo Assim é princesa, verá minha paixão É por isso que luto, dominar o mundo Só que a princesa aceitará o meu coração Mas pra que ela me aceite, precisou de mais poder Deixa toda essa terra, farei ela estremecer Eu farei tudo por você O rei dos culpados está aqui Pra dominar Esse rei vira 100G Ninguém pode me parar Já tenho a Estrela, a mata A princesa E o rei dos culpados irá governar Então abaixem as cabeças Gritem o meu nome, querem desafiar Então faça por onde? Junte seu exército e venha pra cima Tirem o amor das suas vidas Grit, grit, vence por ajuda Não vai vencer essa luta Pause, 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 pause O rei dos culpados Levem ele daqui Quero ver se esse Mario é durão Quando me vira, ele me dá O irmão dele Dois, uma...